E aí galerinha, tamo aqui pra mais um vídeo E no vídeo de hoje, velho, olha isso aqui, mano Olha o que eu te contou Pra quem não tá ligado, velho, isso aqui é literalmente Literalmente a primeira versão do Minecraft Há um tempo atrás eu comecei uma série Chamada Atualizando, e nela eu tô Jogando a cada episódio uma versão diferente A cada episódio eu vou atualizando a versão Então, por exemplo, se essa for a primeira No segundo episódio já vai ser a segunda versão E na série passada eu joguei a versão Badrock Agora eu tô na versão Java, então é o início Do início, sabe? Pra vocês terem ideia, mano, eu jogo aqui não tem nem nome de Minecraft Minecraft, tá ligado? É o nome game E a tela é quadradona, eu vou tá mostrando a tela inteira aqui pra vocês Vê como é que tá. Bom, os blocos que existem nessa versão Aqui são bem simples, é literalmente O bloco de grama e o bloco de pedra Olha a pedra! Com o botão esquerdo eu coloco Blocos, e com o botão direito, mano, eu tiro os blocos Né? E bom, e uma coisa muito estranha, velho É que se eu, por exemplo, tirar esses blocos aqui Como vocês estão vendo, e colocar eles Eu não posso escolher entre grama ou pedra Eu vou colocar os blocos que estão no local Olha só, no caso eu tirar grama daqui e colocar O bloco de novo, ó, vai vir como grama Ou seja, não tem como escolher os blocos O único botão diferente que tem nesse jogo aqui É o R, que é literalmente pra você re-spawnar, olha só Ó, inclusive, velho, esse mundo aqui Tem bordo, tá ligado? Olha só Se eu quero aqui dar bordo, olha o que acontece Nossa, mano, dá muita... Olha isso, velho, olha isso, mano Coitado do meu vídeo, vai... Olha isso, velho Olha como é que fica a visão, tá ligado? Que viagem é essa, velho? Rapaz, coitado do meu vídeo, vai ficar 140p. Bom, ele não morre, tá? O void é literalmente infinito Esse jogo aqui é muito, muito simples mesmo Ele é literalmente o começo, o estágio zero E olha isso, velho, eu vou cair infinitamente Se eu não apertar R, eu caio infinitamente Como vocês podem ver, mano, esse jogo aqui é totalmente plano Ele não tem estruturas, não tem nada E se eu cavar aqui, também não vai ter cavernas Agora que eu tô vendo, mano, que eu posso até me sobrepor, tá ligado? Olha só What the fuck, velho Já que eu tô aqui, mano, o que eu pretendo fazer nesse vídeo aqui? Infelizmente, o único bloco que eu tenho é o bloco de pedra Então eu vou ter que usar ele pra construir alguma coisa, velho E o que eu vou construir aqui é basicamente um castelo Vamos começar aqui, mano, eu vou fazendo aqui Mais ou menos quatro de largura Eu vou fazer primeiro as torres, né? Eu quero fazer, mano, um castelo que tem umas imagens da wiki É esse castelo aí que tá aparecendo na tela Eu quero fazer ele E vai ser meio complicado, velho Porque eu nem sei mais ou menos as dimensões Mas vamos lá, velho Vamos fazer do jeito que dá aqui, velho Pronto, as torres vão ficar mais ou menos assim Agora, velho, a gente vai fazer o seguinte Aqui no meio, ó Eu vou... Vamos seguindo aqui até o infinito e além É, eu acho que... Não, velho Tá demais Vai, tá demais, velho Pronto Eu nem contei, né, velho Eu devia ter contado, vacilei Você é burro Vai ser meio complicado de fazer esse castelo aqui completo, mano Por causa que aqui é que nem a primeira versão da Bad Rock É uma espécie de criativo Só que não tem como voar É muito simples, mano É literalmente muito simples o jogo aqui Vamos fazer pelo menos aqui a base, velho Que aí dá certo Olha só, galerinha Vai ser mais ou menos isso aqui, a planta do castelo Vai ser bem simples mesmo, velho Vamos quebrar aqui Só fiz essa torre aqui pra mostrar E agora, velho Eu vou completar isso aqui tudo de chão, né? Porque eu não quero deixar o chão de grama Pô, mano, mal comecei a versão Java Tô querendo que eles adicione a corrida Porque eu não aguento É muito ruim, velho, andar assim, velho Pelo amor de Deus Olha isso, velho É muito lento, mano E bom, repetindo, mano Pra quem não entendeu a premissa dessa série aqui É basicamente o seguinte A cada episódio eu vou subindo uma versão Então vai estar sempre subindo as versões, né? Eu vou estar sempre atualizando o Mine E é basicamente isso, né, mano? Eu vou fazendo algo relacionado à série Poxa, ele ficou um bloco flutuando E outra coisa, mano Olha como é a iluminação desse jogo aqui É bugada, tá ligado? Olha isso aqui, mano Tem um bloco em cima Aqui tá a iluminação zero, tá ligado? Não existe essa de... Ah, iluminação um, dois, três, não É iluminação zero ou iluminação um? Ou tem ou não tem? Oito, nove, dez, onze, doze Vou subir quinze, vai É, acho que quinze é um bom número É tão bom se alguém pudesse entrar aqui pra me ajudar, mano Pelo amor de Deus Coisa horrível E pior que eu não consigo nem fazer uma timelapse Só se fosse a timelapse em primeira pessoa, né, mano? Por causa que não tem nem como alguém entrar aqui pra me ver, ó Construindo E pior que eu nem falei nada, mano Mas a textura dessa pedra aqui é muito feia Bom, terminei aqui, mano A primeira torre Agora eu vou dar uma fechada aqui Vai ficar horrível lá Mas vamos fechar, né, velho Eu não quero deixar isso aqui aberto Porque senão eu acho que vai ficar feio Era bom ter um localzinho aqui pra poder pisar, né Inclusive, vou até começar, mano Fazendo aqui a parte da porta A porta eu vou fazer em diagonal Vai ficar assim, ó Isso aí vai ficar mais ou menos assim Vou fazer até um tetinho Vai ser mais ou menos assim Isso aqui vai ser a parte da entrada aqui do cartelo, né Da torre, pelo menos Fazer uma torre aqui E vou fazer nesse cadarinho em diagonal E todo castelo precisa ter dentes, né, mano Na parte da torre Aí, pronto Olha que lindo Tá meio feio Tá ali, não Tem que botar aqui na diagonal Senão vai ficar estranho Pronto, consertei Agora tá melhorzinho Vamos descer aqui, velho E eu vou fazer a escadinha que eu falei que ia fazer, né Pô, velho Dá nem pra ficar agachado, tá ligado É mó difícil, mano Bom, terminei aqui a escadaria Olha só Eu vou até colocar aqui logo umas janelinhas São mais ou menos assim as janelas Vou colocar aqui no lado de fora E vai ficar uma aqui do lado de dentro Pronto, finalizei Deixa eu ver como é que ficou o lado de fora aqui Ficou até que legalzinho Não, velho Agora que eu tô vendo que eu me esqueci de uma coisa Eu me esqueci, mano De fazer uma borda, tá ligado Nessa parte aqui E pior que o jogo não tem nem mira, tá ligado Eu não sei nem pra onde é que eu tô mirando aqui Eu tô vendo por esse negócio branquinho Que fica nos blocos aqui É, melhorou Se não fosse essa iluminação Eu teria melhorado, velho Mas acho que eu mudei de ideia É, vai ter que ficar assim, mano É o jeito Não tem pra onde correr, não Então, vamos continuar aqui a parte da muralha Eu vou, na verdade, finalizar essas torres aqui Depois disso eu faço a muralha, velho Mano, eu aprendi um jeito muito mais rápido De subir as paredes, tá ligado Olha só É só eu ir fazendo isso aqui, ó É muito rapidão, tá ligado Eu vou subindo logo tudo de uma vez Indo pro lado aqui, ó Pelo menos eu tô percebendo que tá sendo mais rápido, né Só essas quinas aqui que eu não posso fazer isso Mas... Oh my God, baby, baby, don't you see I got everything in me Only a genius for love for women Oh my God, baby, baby, don't you see I got everything in me Bom, galerinha, olha só, mano, como é que tá Eu terminei todas as torres Agora eu vou partir pras muralhas Bem simples a muralha não vai ser muito difícil, não Vai ser mais ou menos seguindo esse mesmo esquema aqui É isso aí, velho Eu acho que eu vou dar um cortão aqui Porque é complicado Bom, galerinha, vocês estão prontos pra ver como é que ficou o cartelo, velho Olha só como é que ficou o cartelo, cadê? Ali, olha só Olha que admirável, olha que coisa linda Pena que a iluminação é um cocô É porque se ela fosse boa, mano Não ficaria tão feio desse jeito É que tá tudo preto, tá ligado? É bom que eu finge que é uma parede nova, tá ligado? Que é uma parede que não seja pedregulho Tá basicamente dessa forma aqui A parede tá preta por causa da falta de iluminação desse jogo De fazer algumas janelinhas Como vocês estão vendo, olha só Quando a gente se aproxima dá pra ver melhor o pedregulho Agora, mano, o que eu pretendo fazer? Eu vou até interligar logo essas estradazinhas aqui, ó Eu sempre me confundo com o botão de quebrar e de construir, tá ligado? Porque, na lógica, o botão de quebrar deveria ser o botão esquerdo E o botão de construir deveria ser o direito, né? Aqui é o contrário Aqui, pronto, olha aí, ó Como é que ficou Interliguei todos os caminhos aqui Pra se conectar a todas as áreas, a todas as portas, né? É, essa parte aqui ficou meio esquisita, eu confesso, tá? Vou até fazer o seguinte, mano Vou tá colocando meio que uma borda aqui É, não mudou foi nada Continua a mesma bosta Eu quero ver como é que fica aqui de cima, mano Essa construção, tá ligado? Vamos subir aqui uma torre Ah, tô no limite de uma... Nossa, que já é o limite, velho Ô, louco, mano Precisa que dava pra construir mais Olha isso, mano Olha como é que ela ficou, tá ligado? Se não fosse essa iluminação cagada Ela teria ficado perfeita, mano Sério mesmo, olha isso, velho Quero até tirar uma print, mano Pra já ser a thumb, ó Fiz um castelo Na primeira versão do jogo Olha só, galera Eu dei uma fechada aqui, mano Pra ficar mais, sei lá Centralizado o caminho Tá meio cocô, né? Não tá tão bonito assim Mas aqui no centro Eu poderia até fazer alguma coisinha Mas eu não sei o que eu poderia fazer, velho Acho que não tem muita coisa Que eu possa fazer aqui no centro, não Tá ligado? Que ficasse bonito Até porque eu tenho um bloco aqui, mano Aqui eu posso fazer o seguinte Aqui eu posso fazer uma fonte, olha só Só quebrar aqui, ó Aquelas coisas de ponte, tá ligado? De castelo que tem às vezes Posso vir quebrando aqui, ó Pra fazer mais ou menos isso Agora sim eu posso dizer que o castelo tá feito Olha isso Não, não, sério mesmo Fala pra mim aí Ficou bonito, velho Ficou legal Bonito! Caraca, velho Esse negócio aqui, mano Esse riachozinho Deu muito valor pro local, sei lá, velho Deixou muito bonitinho, tá ligado? Melhor seria, velho Se tudo isso daqui fosse meio que quebrado Deixado só o vod Mas eu não vou dar ideia, não Fazer aqui uma salinha secreta Aqui no meio, olha só Pronto, abrir um pouquinho mais essa área aqui Não tem muito que eu possa fazer aqui dentro, né? Até porque não tem nada Vou terminar esse vídeo aqui falando isso Tem nada Tem nada, nada, nada Só tem pedregulho aqui Olha só, pronto Terminei Tá aqui E aquela subida, olha só É basicamente isso, mano Não tem muita coisa que eu possa fazer aqui Eu fiz um castelo Espero que vocês tenham gostado do castelo Ficou bonitinho Fala nos comentários aí Muito obrigado pra quem assistiu até aqui, velho Agora fica com a explicação da versão É nóis Antes de começarmos a falar dessa versão Temos que falar de uma versão anterior a ela Que é a Java Edition Preclassico RD 131655 Essa é uma versão pré-clássica Oficialmente conhecida como Cave Game Tech Test E foi feita em 13 de maio de 2009 Às 16h55 E essa versão nunca foi lançada Mas foi gravada por Notch por volta das 17h E carregada às 17h36 É a primeira versão conhecida do Minecraft Ou que era então conhecido como Cave Game As adições dessa versão foram os blocos de ar Não listado internamente como um bloco no momento A pedra, feito com os mesmos gráficos do jogo Hubdung de Notch E o bloco de grama, também feito com os mesmos gráficos do jogo Hubdung De entidades foram adicionadas o jogador Atualmente não tem nenhum modelo visível E tem a altura de 1.7 blocos De geração mundial foram adicionadas as chunks O tomão de cada chunk é de 16 por 16 blocos E o mundo criado nessa versão gera um mapa de 256 blocos por 256 blocos É possível cair da borda do mundo Mas cair da borda do mundo não iria matar o jogador Em geral foi adicionado a iluminação Sendo essa muito simples com apenas 2 níveis de luz Claro e escuro Modo criativo, porém na versão básica O jogador não podia voar, colocar, remover blocos E não havia inventário o hotbar para obtê-los E por fim o renascimento O jogador pode reaparecer pressionando a tecla R Por fim existe um vídeo que Notch gravou E esse vídeo que está aparecendo na tela Mostrando como era essa versão pré-clássica Bem diferente da versão que eu joguei nesse vídeo Porque ela possuía cavernas Já indo para a versão desse vídeo RD-13-22-11 É uma versão pré-clássica feita em 13 de maio de 2009 Às 20 horas É a versão mais antiga disponível no inicializador Em geral foi adicionada a opção de destruir blocos e colocar blocos Porém os blocos não podem ser colocados além da borda existente Os jogadores também podem colocar blocos no espaço onde estão ocupando E é adicionada uma sobreposição branca piscante que é exibida na lateral do bloco Sobre o qual o jogador está passando o mouse Também é adicionada a opção de salvar apertando a tecla Enter Ou mesmo fechando o jogo Algumas alterações foram feitas E uma delas é que os tipos de blocos são tratados dependendo de onde estão localizados no mundo Ao contrário de versões posteriores onde qualquer bloco pode ser colocado em qualquer lugar Os blocos no mesmo nível que a grama se transformam em grama E os blocos no mesmo nível que as pedras ou ar se transformam em pedras Na geração mundial foi modificada a geração de níveis Melhorando para não ser confusa e aleatória Sendo assim completamente plana Uma curiosidade é que o RD antes do número da versão Representa Hub Dang Um jogo no qual o Notch estava trabalhando antes do Minecraft Cuja base de código foi posteriormente reutilizada para o Minecraft Outra curiosidade é que os dados de nível são salvos em um único arquivo chamado level.dat Dentro da pasta do launch Ao contrário das versões futuras que tem pastas dedicadas E essa foi a primeira versão do Minecraft Espero que vocês tenham gostado Se gostaram não esqueçam de deixar o like, compartilhar E é nóis, valeu, falou, até mais Música